De um pouco a pouco O Brasil tem fora De um pouco a gente não tá parada O Brasil tem fora Que no Rio de Janeiro E essa porra De percoada De um pouco a pouco Não dá o importado Mas dá raio que é doando Toda suja de pavô Não é de um valor E não dá o grado Toda suja de pavô Vem aqui nesse passo O Brasil tem na pepada Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pavô Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro O Brasil tem na pepada Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pavô Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas chama pepada Pepada Porra